E aí galera, tudo beleza? Aqui que fala do hoje. Galera, eu vou falar sobre o interior da gaiola do periquito australiano. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então vamos nessa. Comedor, bebedor e um osso de sépia para que o pássaro afie seu bico e unhas. Esses são os elementos básicos nos cuidados com o periquito. Prime sempre pela segurança e comodidade do animal. Recomenda-se que os comedores tenham a boca superior aberta e sejam recipientes de plástico, para que a limpeza seja mais fácil. Além disso, é bom colocar barras transversais para que o animal possa pousar e exercitar suas patas. Aqueles feitos de materiais naturais, como madeira, são a melhor opção. Brinquedos de vários tamanhos e cores estimulam o animal, assim como as banheiras. Eles gostam de se refrescar e essa é uma maneira para que ele faça o seu higiene sozinhos. É importante levar em conta que é preciso trocar a água diariamente. Espaço ideal. Um ponto importante a ser considerado nos cuidados com o periquito é decidir onde colocar a gaiola. Recomenda-se buscar lugares onde haja luz suficiente, mas que não estejam diretamente expostos ao sol. Evite espaços onde haja mudanças bruscas de temperatura ou correntes de ar. É o caso de cozinhas ou perto de portas ou janelas abertas. Além disso, recomenda-se não modificar continuamente o local da gaiola. Galera, vídeos novos segunda às quartas 10 horas da manhã. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei e se inscreva-se no canal.